Faço um monte de saudade quando você some Você me fez mudar e hoje sou outro homem Sabia que você não existia, só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca ouve Eu viajei no seu abraço, me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso, você me deixou louco Eu não estou equivocado, é de você que eu preciso E quando beijo sua boca, me sinto no paraíso Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome, eu te vejo Faz o meu corpo tremendo Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Quando ouço o seu nome, eu te vejo Faz o meu corpo tremendo Quase um monte de saudade quando você some Você me fez mudar e hoje sou outro homem Sabia que você não existia, só agora eu te encontrei Ninguém assim nunca ouve Ninguém assim nunca ouve Eu viajei no teu abraço, me perdi no teu corpo Virei no seu sorriso, você me deixou louco Eu não estou equivocado, é de você que eu preciso E quando beijo sua boca, me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Coração acelerado Quando ouço o seu nome, eu te vejo Faz o meu corpo tremendo Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Coração acelerado Coração acelerado Quando ouço o seu nome, eu te vejo Faz o meu corpo tremendo A mais um livro Falando de amor Uai, seu app de vídeos curtos